Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início ao programa Educar para Crescer. Desejamos a todos votos de paz, que vocês estejam bem, com muita saúde e é com grande alegria que nessa semana temos um convidado super especial, nessa semana que se inicia a semana de Páscoa, a Semana Santa, a semana em que nós vamos conversar sobre o nosso amado Mestre Jesus e para conversar com a gente está aqui conosco o nosso querido professor Severino Celestino. Seja muito, muito bem-vindo, professor. Oh, Sheila, é um prazer imenso estar aqui com você, com os nossos queridos irmãos do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo aonde chego pela internet, a Rádio Rio de Janeiro, que eu já estive aí, já fiz programas aí no passado com o Gerson, já fiz com a Olímpia e eu estou muito feliz por esta oportunidade, tem muita gente boa que já viajou inclusive comigo para Israel, aí do Rio de Janeiro, tem a Miri, tem a Angela Ana, o Alziro, tem a Angela Freire e o Alziro, que é o seu marido, é muita gente boa da cidade que eu gosto muito e que no momento a gente não pode estar junto abraçando, mas a gente está, como diz a história, Deus fechou uma porta e abrou uma janela e pela janela da mídia, nós estamos podendo conversar, trocar assuntos, falar daquele que realmente a gente precisa amar muito e seguir os seus conselhos, que é Jesus. Deve ser uma alegria imensa visitar Jerusalém, quem sabe um dia também eu vou ter essa oportunidade, se Deus quiser, é um sonho para todos nós, né? É indescritível, a experiência é indescritível. Imagino, imagino. Queridos irmãos da Rádio Rio de Janeiro, o professor Severino, ele nasceu na cidade de Alagoa Grande, no estado da Paraíba, é pesquisador e estudioso do hebraico e do judaísmo, é professor do curso de pós-graduação em ciências das religiões na Universidade Federal da Paraíba, onde leciona disciplina de judaísmo e cristianismo primitivo e possui pós-doutorado em ciências das religiões pela PUC de Goiás. É um currículo, isso para não dizer que você ainda é dentista, né? Nas horas vagas. A sua professora é odontologia. É, eu sou professor titular de uma cadeira de odontologia na Universidade Federal da Paraíba, na área de odontologia. Sou pós-doutor, sou mestre especialista e doutor em odontologia. Nossa! E, amigos ouvintes, a gente está entrando na Semana Santa, né? A Semana Santa, daqui a pouquinho a gente vai estar aí no domingo, né? Próximo domingo, que os católicos denominam como Domingo de Ramos, que marca a entrada do nosso amado Mestre Jesus em Jerusalém, né? E para a gente conversar sobre todo o período da paixão do Cristo, vamos falar sobre a Páscoa, sobre a festa da peregrinação, vamos conversar sobre a festa do tabernáculo, a aparição de Jesus durante os 40 dias, a sua ascensão e também o Pentecostes. Então, para conversar sobre todos esses assuntos, esse programa vai ser feito, então, em dois episódios. Vai ser nessa terça-feira e terça-feira da semana que vem. Então, tem muito assunto aí para a gente conversar, né, professor? Sobre a Semana Santa. Graças a Deus, temos muito assunto para conversar, com certeza. Então, vamos lá. Para começar, eu trouxe aqui uma passagem de Zacarias, porque Jesus veio para cumprir as Escrituras, né? Então, trazendo Zacarias, capítulo 9, versículo 9, nos diz Então, professor, a pessoa poderia contar para a gente como é que foi esse início, como é que foi esse período, em que Jesus entra em Jerusalém e também um pouco antes. Olha, Sheila, eu gostaria de primeiro colocar os nossos queridos ouvintes, telespectadores, sobre uma questão que precisa ficar bem clara. Jesus nunca foi cristão, não que o seja contra o cristianismo, mas Jesus foi um judeu, que nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. O cristianismo veio depois, sob a orientação e sobre a ideia e sugestão de Lucas, foi que na Antioquia, já um ano depois da morte, quando o grupo se reunia lá na Gruta Sílpios, lá na cidade de Antioquia, que, sob sugestão de Lucas, deu-se a denominação dos seguidores do caminho, que era, então, o nome daqueles apóstolos, sucessores ou missionários ou enviados do Cristo, que é aqueles que se titulavam comunidade do caminho e passaram a se chamar de cristãos, por uma sugestão de Lucas. Então, ninguém se escandalize, nós estamos falando aqui de um espiritismo, de um cristianismo, de um judaísmo, à luz da ciência. Eu estou falando como professor, estou falando de judaísmo, estou falando como professor de cristianismo primitivo e estou falando como espírita, cristão. Então, é preciso que a gente conheça o Jesus judeu, para que a gente venha a entender o Jesus cristão e para que a gente venha a entender como o espiritismo vê tudo isso, essa primeira e segunda revelação, como Kardec chamou lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e na Gênesis, de terceira revelação. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho logo com relação a essa questão de que Jesus entrou montado no burrinho, seguindo a profecia de Zacarias 9, 9, no Domingo de Ramos. Ora, no judaísmo não existe o Domingo de Ramos. Jesus era um judeu que entrou em Jerusalém para comemorar uma festa judaica seguido por judeus. E não foi no Domingo de Ramos. No Domingo de Ramos, aí a gente vai, eu teria que falar como a Igreja Católica, como as pessoas que formaram o, vamos dizer assim, o cânon do cristianismo a partir do século IV, mudaram muita coisa. Adequaram a vida de Jesus como se fosse um ocidental, um não judeu, que era ocidental, de um aspecto biológico saxônico que a própria, vamos dizer assim, doutrina católica tornou-se antissemita, transformou Jesus no ocidental, ainda criou o verbo judiar como sinônimo de coisa pejorativa, quer dizer, desnaturalizou Jesus. E a gente não pode fazer isso, não é por uma questão de história, porque se você não conhecer judaísmo, você não vai conhecer cristianismo. E também não vai conhecer como o espiritismo vê tudo isso. E nós espíritas muitas vezes somos condenados porque parece que somos heréticos, simplesmente porque o espiritismo é uma doutrina racional. Kardec nos trouxe uma fé baseada numa razão. A fé sem razão é fanatismo. E ele sempre valorizou a ciência e a religião, porque a ciência sem religião é ateísmo e a religião sem ciência é fanatismo. Os dois se completam, segundo Kardec, e a gente tem isso muito bem colocado, pelas origens da doutrina espírita, o que ela sofreu do positivismo de Conte, do iluminismo daquela época. Tudo isso teve influência nas raízes filosóficas da doutrina, que é filosofia, ciência e moral religiosa. Então, vamos por parte. Primeira coisa, não existe domingo de ramo no judaísmo. Existe uma festa judaica, chamada Festa dos Tabernáculos. Porque o judaísmo tem três grandes festas que ele chama Shilochet Regalim, que significa Festa das Caminhadas. Porque Regal, em hebraico, é pé ou perna. Shilochá, três. É como se fossem três pernas, mas, no latim, aquele que caminha, peregrinar em latim, é caminhar. Então, ficou conhecida como Festa da Peregrinação, que já é o nome ocidental, é o nome latino. No judaísmo, se chama Shilochet Regalim. Festa, ou três caminhadas. Então, essas três festas que são chamadas, por que é que ela é chamada de Regalim? Porque, para se realizar essa festa, todo mundo tinha que caminhar e ir para Jerusalém. O judaísmo tem várias festas, mas essas três são as principais. São festas magníficas, que começam, na verdade, com a Páscoa, depois vem Shavuot, que o cristianismo chamou de Pentencoste, e depois é que viria a última festa, é a festa dos tabernáculos, que comemora o período em que os judeus viveram no deserto, vivendo nas cabanas. A palavra tabernáculo é latino, é ocidental, mas no judaísmo se chama, no hebraico se chama Sukká, que é barraca. Sukkot, barracas, tabernáculos, que é mishkan, tabernáculo em hebraico. Então, essas três festas, elas têm um período definitivo, têm uma história definitiva, definida, pronta. na primeira festa, que é Páscoa, veja a mistura. Eu quero deixar, eu vou começar, porque a festa dos tabernáculos deveria ser pela ordem a última. Sim. Mas como você me pediu para falar da entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, eu vou trazer ela como primeira, para poder a gente ficar, para você ver o nó que o calendário cristão deu no tempo. É verdade. Porque cada festa dessa tem uma época. a Páscoa, você já está falando aí, para a semana, já é março, abril. É a festa da Páscoa judaica. Que aqui, aqui nós estamos em que época? Nós aqui estamos no sono. Não é isso? É, isso. E lá é primavera. Então, é outra estação, é outro tempo, é outra realidade. Então, a festa dos tabernáculos relembra o tempo que eles viveram no deserto, e é uma festa comemorada normalmente na data de 15 de Txirei, que significa 15 de setembro. Então, Jesus, montado num jumento, saindo de Beit Fajé, ali no Monte das Oliveiras, eu já fiz essa caminhada todinha, por meio daquele povo, Jesus estava comemorando, como judeu, não como cristão. uma festa que acontece normalmente no final de setembro, começo de outubro. E foi crucificado na Páscoa. Então, Jesus entrou em setembro, passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, sete meses de diferença, e não sete dias. Então, quando você fala domingo de ramo, a igreja adequou isso e mudou a data para ficar uma festa pré-uma semana da Páscoa. Não existe isso no judaísmo. São sete meses. Sete meses. Antes. E isso criou, para você ver, professor, qual é a importância que tem isso? Muito grande. Porque eu assisti, eu comecei a minha vida cristã no seminário. eu ia ser padre. Então, eu tenho toda uma estrutura cristã católica. E eu assisti muito discurso do meu reitor, no seminário, falando da inconstância do ser humano, que elogiou Jesus no domingo de ramos, e na quinta-feira seguinte, rapidinho, para crucificá-lo, mostrando a volubilidade do ser humano. E não foi bem assim. Olha, Adfera, quando você vê, quando você vai para o calendário, que você vê que não são sete dias, são sete meses, a coisa muda de figura. E o significado dessa festa, não tem nada com uma festa que seja uma festa pré-crucificação de Jesus. Vê? Porque é que eu quero começar com isso, porque quando a gente for falar das questões, vai ser sempre nesse prisma, mostrando o lado judaico e o lado cristão. Então, politicamente, historicamente, Jesus fazendo aquele gesto na festa dos tabernáculos, em setembro do ano 32, ele estava desafiando as forças políticas romanas. Porque naquele momento, Roma era quem dominava Jerusalém naquela época. O povo judeu vivia sob a custódia do romano, sofrendo, sendo escravizado, sendo morto, tinha viúva, tinha órfãos, tinha pessoas, uma sequela muito grande que Roma provocava naquele povo. Então, quando Jesus entra, botado no jumento, cumprindo a profecia de Zacarias, saindo de Beit Fajé, que fica no alto do Monte das Oliveiras, e passando por toda a cidade, o Vale do Cedron, descendo aquele Monte das Oliveiras, chamando a atenção de todo mundo, chamou a atenção, sobretudo, dos romanos. Aquele homem, porque veja bem, o fato de Jesus estar fazendo, comemorando isso, não era com relação a nenhum movimento contra Roma. Mas, politicamente, quem viu aquilo, chamou a atenção de Pilatos. Você imagina uma carreata dentro do Rio de Janeiro com um político de outro país, que vai chamar a atenção das autoridades políticas locais. Roma era poderosa. Aí vem um homem que tem 12 seguidores, quer dizer, é a cabeça de um movimento político e o povo gritando Oxi-aná, que se traduz como Osana, e Oxi-aná, em hebraico, é salva-nos, por favor. Mas salva de quê? Salva-nos do romano. Ele estava pedindo salvação para ir para o céu, não? E Jesus estava entrando ali para que se cumprisse as profecias de quê? Zacarias tinha dito que assim entraria o Messias. É tanto que, quando Jesus é preso, que a primeira pergunta que Pilatos faz a ele é tu és rei? Porque ele não se incomodaria com questão religiosa. Ele não estava incomodado com nenhum movimento religioso, muito menos com o cristianismo, que não existia. Ele estava preocupado com aquele povo que colocou mantos, tapetes vermelhos e muitas ramos de palmeira, porque o ramo de palmeira, as outras evas que se comemoram na festa dos tabernáculos, são quatro plantas. Uma delas é a palmeira. Então, o ramo de palmeira que aparece no domingo de ramo é de uma palmeira que se celebra a festa dos tabernáculos, não a festa do domingo de ramo. Então, era um Jesus judeu, mas por trás disso ele estava, como ele disse assim, segundo Zacarias, quem está entrando aqui é o Messias. É o Messias. Eu estou mostrando para os meus conterrâneos, os judeus, que o Messias chegou, o que está se cumprindo é isso. Ainda hoje se faz essa profissão, essa comemoração às igrejas cristãs, sobretudo a custódia de Israel, que são os franciscanos, a grande maioria, fazem essa profissão sai de Beit Fajé, onde tem o local, a pedra, tem até um monumento mostrando o burrinho, a pedra onde Jesus amarrou o burrinho, tudo aquilo, caminhando até chegar dentro de Jerusalém. E ele entra pela porta de ouro, né? Ele entra pela porta de ouro, que hoje está fechada. Hoje está fechada. Eu vi na história dos fatos. Atualmente, como ninguém entra mais pela porta de ouro, essa profissão vai até a casa onde era a casa de Joaquim e de Ana, os avós de Jesus, os pais de Maria, que é a chamada porta da ovelha. Ele entra pela porta dos leões, ou porta de Estevão, e vai para a casa de Joaquim e Ana, lá na piscina de Betéster. Então, isso aconteceu, Sheila, sete meses antes da Pásco, e não uma semana. Então, isso aí já muda completamente o significado. A igreja deu esse significado. Foi no concílio de Nicea, né? A partir de 325, tudo foi mudado. Tudo foi mudado. Eles fizeram outra história. Foram outra história, foram surgindo dogmas, foram surgindo a trindade, a questão da virgindade de Maria. Isso tudo foi imposta, porque aquilo que a igreja não podia explicar, impunha através de dogma. E o dogma nem o Papa pode revogar. Você vê que coisa interessante. E aí, por isso que fica sendo o cristianismo primitivo, até metade do século IV. Exato, até 325. É, 325. O primeiro, segundo, terceiro século e 25 anos do IV era cristianismo primitivo. Esse cristianismo é o cristianismo de Jesus. É o cristianismo puro. É esse que nós, espíritas, temos o papel e o objetivo de ressuscitá-lo. Isso. Então, essa festa dos tabernáculos comemorava, veja bem, o tempo que eles viveram em cabana, no deserto. E essa festa ainda hoje existe. Jerusalém se enfeita, faz barracas, cobre, não pode ser coberta com, como é que se diz, fechada. Você coloca ramos tendas, né? Tendas. E colocam ali os produtos que eles colhem nessa época. Então, significa uma festa que tem, na verdade, uma peregrinação para lembrar o tempo que eles ficaram no deserto. Isso para os deuses vivendo entre o Egito e a Terra Prometida. Isso aí é o que nós entendemos sobre festa dos tabernáculos. E que os cristãos romanos, Igreja Católica Apostólica Romana, criou com Domingo de Ramos, que seria a prévia de uma semana depois vir a paixão de Jesus. Ficou claro isso aí? Muito claro. Então, depois desse primeiro ponto... Excelente explicação. Depois desse primeiro ponto, que a gente já separou o judaísmo de cristianismo, já viu que é uma coisa e que é outra, nós vamos começar a ordem correta das festas. Essa que eu falei é a última. A primeira festa deles é o Pessa. A festa de Pessa é uma festa, assim, como considerada a maior das festas. Que está lá no Êxodo, capítulo 12, que quem originou essa festa foi exatamente a décima praga do Egito. Porque eu não chamo praga, eu chamo chamamento. Porque aquele povo também era povo de Deus. Então, Deus não podia ter predileção pelos hebreus e destruição pelos egípcios. O que Deus não aprovava era que o Egito, com o mesmo poder, o mesmo direito que tinha qualquer ser humano, filho dele, escravizasse o povo hebreu. o que Deus queria era chamar os egípcios para reconhecer essa desigualdade e libertar aquele povo numa boa, pedindo desculpa, pedindo perdão, porque a história é muito bonita, começa desde a venda de José a Potifar, que foi ele que comprou o José, levou para o Egito e ali começou aquele período de 400 anos de escravidão, 430, especificamente. Então, essa história culmina com a décima convocação que Deus faz aos egípcios para libertarem aquele povo. E aí, acontece que na décima convocação foi orientado a eles que pegasse, matasse um carneiro com um ano, retirasse o sangue desse cordeiro e passasse nos umbrais da porta. Porque o anjo viria para libertar o povo hebreu e aonde estivesse um sinal na porta, o espírito não entrava. Passaria por sobre as casas. E esse verbo, passar por sobre, que pode significar pular, em hebraico, se chama pesar. Então, passar por sobre. Então, criou-se a chamada Páscoa. Mas Páscoa, que eles tinham que comer em pé, não podia comer nada fermentado, o cordeiro tinha que ser inteiro, não podia quebrar nenhum osso. E essa história é vivida hoje, todos os anos, na mesma época, com o mesmo rigor, a família reunida. É uma festa belíssima. Existe um livro que é esse aqui, chama Agadá de Pessa. Agadá vem do verbo hebraico leagide, que é narrar. Eu digo assim, tagide li, narre para mim, conte para mim. Isso aqui conta como é a cerimônia do Pessa. E que o judeu tem ela com todos aqueles cuidados, eles relembram, a família se reúne, oram, fazem toda uma série de orações. Tem um pão chamado Matzar, que é o pão sem fermento, que é o pão ázimo, que representa a pressa que eles tiveram, não poderia ter nada com fermento, ainda hoje é vivido assim. E eles tinham que orar em pé, com o cajado na mão, pronto para a qualquer hora partir. E se o cordeiro fosse muito grande, chamasse outra família porque não poderia estragar para que todos celebrassem juntos. Então eles celebram, eles têm travessas especiais, onde tem ervas amargas para se lembrar da amargura, da escravidão. Tem uma outra erva que eles misturam como se fosse a massa que eles pisavam para formar tijolo nas construções do Egito quando escravam. Então há toda uma história. e eles têm duas orações distintas, a oração do vinho e a oração do pão, que é feita durante a noite do Seder. Seder em hebraico é ordem. Há uma ordem de... As mulheres acendem as velas, os homens fazem... As mulheres fazem suas orações, os homens fazem suas orações e a primeira bênção que eles dão é a do vinho. e de Baru Atá Adonai Elohim Mele Haulam que Boré HaGefren Graças te dou Senhor Deus de Israel que nos desce o fruto da videira que é o vinho. Então essa é a primeira bênção que eles fazem. Depois vem a bênção do pão. Você observa que na Igreja Católica na Missa é o inverso. Eles trocaram. Primeiro se faz a bênção do pão com a hóstia depois é que vem a do vinho. Mas ali é um rito judaico adotado pelos cristãos. Então é uma festa bonita, belíssima. E eles todos os anos na mesma época a família se reúne. É uma cerimônia linda. Então eu já vivi várias vezes em Israel essa festa. Até o Matzah que é um pão quadrado assim que é sem sal sem nada só a farinha de trigo com água eu até brinco tem um gosto de azulejo assado que não tem gosto de nada. É aquele gosto assim estranho mas é uma festa que eu ainda hoje eu vendo eu me emociono tem uma coisa uma ligação muito forte com tudo isso porque eu vejo Jesus com a família comemorando essa festa e aquilo me envolve assim de uma forma muito profunda é algo que me sensibiliza muito. E aí você vê narrado lá no evangelho de Mateus Marcos Lucas até em João a pergunta dos discípulos os discípulos perguntam a Jesus mestre onde vamos celebrar a festa dos ázibos ele não diz assim onde vamos celebrar a nossa páscoa cristã não existia a pergunta é de discípulos judeus falando para o mestre judeu que vivia Jesus vivia autenticamente todas as festas ele não deixava de ir a Jerusalém desde aquela quando ele tinha 13 anos que a propósito as pessoas dizem que era 12 não aquela idade de Jesus era 13 anos porque era 13 anos porque com 13 anos é que a criança passa a ser filha do mandamento faz uma festa chamada Bar Mitzivar e nenhum doutor da lei escutaria Jesus sem ele ser filho do mandamento e ele só é filho do mandamento aos 13 anos é outra coisa que também passaram para a gente de uma forma incorreta então quando eles perguntam mestre onde vamos passar a nossa comemorar a festa dos ázimos aí Jesus diz assim vocês saiam vá lá em cima de Jerusalém você vai encontrar um homem com um cântaro pergunta a ele onde é que nós vamos comemorar que ele dirá para vocês e assim acontece e eles foram para um local chamado cenáculo o cenáculo ainda hoje existe lá em Jerusalém nós ali é outro lugar emocionante de se chegar e no cenáculo Jesus realiza a páscoa judaica com os discípulos todo esse princípio relembrando o cativeiro com a bênção do vinho com a bênção do pão só que ele adicionou algumas coisas que no judaísmo não tem a primeira coisa que Jesus fez o que foi ele bateu a mão de uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos lavou os pés e beijou por quê? porque naquela época não tinha transporte e as estradas eram todas poerentas a gente vê Jesus chegando na casa de Simão quando a pecadora lava os pés dele com lágrima e chuga com os cabelos que ela é censurada a gente vê Jesus dizer assim Simão eu cheguei aqui e tu não me desse água para lavar os pés porque era um costume natural chegar a uma visita e você oferecer porque as pessoas ficam com os pés empoeirados cansados lavavam aqueles pés tiravam a poeira a pessoa ficava vamos assim renovada da viagem então Jesus bate a mão na toalha e começa a lavar os pés dos discípulos e Pedro ao contrário do que muita gente pensa não era pobre Pedro não morava com a sogra a sogra que morava com ele que ele não aceita porque ele tinha servos ele disse Senhor você vai lavar os pés de todo mundo o meu não como se fosse assim eu não vou deixar você lavar porque quem lava meus pés são os servos eu não vou permitir que você faça isso e Jesus disse Pedro quem não permitir não terá parte comigo aí Pedro diz assim então lava os pés a mão, a cabeça lava tudo Jesus contra-argumentou de uma forma que ele se entregou então depois que ele lava os pés dos discípulos então ele vai agora para a cerimônia diz a história que aquela casa que é uma casa que primeiro andaram uma casa muito luxuosa era da família de João Marcos o evangelista Marcos que foram eles que eram parentes ainda que cedeu aquele local para Jesus realizar a ceia pascual a sua última ceia pascual judaica não cristã só que quando Jesus vai falar da benção do vinho que eu falei para a rua ele diz assim esse vinho que nós estamos bebendo simboliza o sangue que eu vou derramar então ele não disse tomar e beber que ele tem o meu sangue porque o sangue é uma coisa para o judaísmo nem o judeu bebe sangue o judeu pega o sangue do animal e joga fora é por isso que no judaísmo você vê dizer Paulo dizer carne e sangue não herda o reino dos céus porque são duas coisas distintas ninguém come sangue então Jesus não podia dizer que aquilo era o sangue dele porque ele estaria sendo da ponto de vista judaico uma abominação mas ele dizer esse vinho que nós bebemos simboliza o sangue que eu vou derramar e quando vocês fizerem isso lembrem-se toda vez que vocês comemorarem a páscoa lembrem-se do que eu disse faça isso e depois então ele reparte o pão distribui com todos e acontece ainda durante esse momento a predição de Jesus da entrega de Judas e da negação de Pedro então foi um momento em que eles viveram uma páscoa diferente com o Lava Pés com essa introdução do vinho simbolizando o sangue dele a predição de que ele iria ser entregue por Judas e naquela noite Pedro negaria ele três vezes antes que o galo cantasse uma ainda tem mais segundo João 14 terminada a ceia tem um momento crucial todos estavam muito tristes porque ele disse esta é a minha última refeição com vocês aquilo foi assim um golpe para ele muito forte eles não acreditavam nunca que isso fosse possível vivendo já três anos com Jesus resolvendo tudo e aí quando ele termina ele vê aqueles entristecidos e aí João narra no capítulo 14 que ele disse assim não se turbe o vosso coração crede no pai com ele também em mim na casa do meu pai tem muitas moradas se assim não fosse eu vou lhe ter dito eu vou preparar o caminho e eles ficaram sem entender e aí Jesus Jesus se titula de caminho verdade e vida mas aí ele diz mais na frente eu não deixarei vocês ófã eu vou rogar o pai se vocês me amam há uma condição se vocês me amam e guardam meus mandamentos eu vou rogar o pai e ele vos enviará um outro consolador que o mundo não conheceu mas que ficará com vocês até a consumação dos séculos então para nós cristãos além da liberdade do êxodo conseguida no peça como judeu Jesus acrescentou a fraternidade a humildade porque ele disse eu faço isso lavando os pés para que vocês façam uns aos outros e ao mesmo tempo ele ainda conforta eles tem as previsões e ainda conforta eles e promete o consolador então foi é um ambiente assim que quando você chega ali eu toda vez que vou ali eu me emociono e a última vez que eu fui eu concluí toda a nossa viagem a Israel naquele ambiente no cenáculo e ao terminar eu passei uma emoção muito grande porque quando eu cheguei tinha muita gente um frádio um grupo falando depois foi embora todo mundo ficou só o meu grupo eu falando para o grupo e um casal à distância chorava copiosamente eu não sei o que estava acontecendo com eles mas eles choravam muito e minha esposa me chamou a atenção olha aquele casal eles estão chorando muito eles aí quando eu terminei de fazer toda a minha explanação eu fui lá eu fui lá e disse a ele olha eu não sei qual é a emoção de vocês mas eu vim aqui em nome de Jesus para saudar vocês vocês são de onde? nós somos do Peru disse o casal eu e minha esposa somos do Peru estamos passando por uma dificuldade nós temos dirigimos uma um grupo uma congregação lá no Peru cristã e eu queria dizer a você que você trouxe palavras muito belas para nós e eu queria me permitir que em nome de Jesus eu pudesse lhe abraçar e nós nos abraçamos e choramos juntos porque essas coisas a gente não mede a gente não tem capacidade nem condições de saber o que Jesus prepara para a gente no segundo seguinte e eu não vou esquecer nunca daquele momento isso foi em novembro de 2019 que nós tivemos nós estávamos lá encerramos a nossa visita no cenáculo então ali se 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 comemorou a páscoa judaica e a páscoa cristã só que tem uma festa ainda que a gente tem ainda que eu acho que a partir dela que a gente vai ter muito ainda que conversar que é a festa das semanas shavuot em hebraico shavua é semana shavuot semana sheva é sete é muito curioso shabat é sete então o shavuot a festa das semanas é que nós conhecemos com o nome de pentecostes que são sete semanas que o judeu vive intensamente depois da páscoa que ele chama contagem do omer ragba omer que é uma festa onde ele vai contando a partir do segundo dia os 49 dias até chegar a festa do shavuot porque essa festa para eles representa tem um significado muito 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 importante porque eles eles saíram do Egito e levaram exatamente 49 dias para chegar no monte Sinai e receber a Torá receber os 10 mandamentos então é outra festa que emociona muito porque a gente sai do Egito e num dia a gente faz todo esse trajeto que eles ficaram sete semanas para chegar a gente faz num dia só porque a gente sai do centro do Cairo onde eles saíram passa pelo rio Nilo atravessa o rio Nilo e se embrenha no deserto ali exatamente faz a primeira parada chamada Poços de Mara onde eles pararam três dias depois e aí a gente passa por Elim Refedim que são canais que nos introduzem na chamada Planície do Sinai e chega finalmente a noite no Monte Sinai ficamos ali tem um hotel ali na no sopé do Monte Sinai e às dez horas da noite a gente faz um evangelho na base do Monte Sinai nossa em 2009 quer matar a gente do coração em 2009 eu fiz aquela meu Deus aquela aquele evangelho e depois por seis horas eu caminhei dois mil duzentos e oitenta e dois metros de subida até chegar no topo do Monte Sinai às cinco e meia da manhã só nascendo no deserto e a gente chegando ali a emoção é indescritível meu Deus eu sei que esse seu livro tem foto depois até vou mostrar o livro é mas isso aí não tem eu tenho fotos em outras obras então é uma é uma viagem que a gente faz e a gente revive na mente aquele momento em que Moisés subiu sozinho eles ficaram lá embaixo agora em novembro de 2009 nós não subimos estava muito frio ninguém subiu fizemos o evangelho na base do Sinai no Sopé e relembramos que ali são três montes na sequência tem o Monte Santa Catarina depois tem o Monte Oreb e o terceiro é o Monte Sinai então fazendo aquele evangelho ali a gente sai da certa parte até onde vai até onde tem energia e aí quando você se embrenha no deserto acaba a luminosidade então ali na base da Santa Catarina já fica escuro você pode ver as estrelas no deserto elas são assim elas brilham mas não tem nuvem porque o deserto realmente não chove não tem nuvem você vê um espelho de luz assim um piscar de luz é uma passar uma noite no deserto estrelado Sheila é uma experiência assim indescritível e nós fizemos um evangelho ali e foi o evangelho assim mais emocionante da minha vida porque nós fomos conversando narrando o processo e fomos nos emocionando e eu comecei a olhar para as montanhas e eu vi a rádio de luz eu vi uma energia que foi envolvendo a minha o guia ao pessoal pessoas à distância porque eu fiz ao vivo essa esse evangelho que eu faço um evangelho todas as noites nós fizemos ao vivo essa essa gravação e muita gente se emocionou aqui no Brasil só de acompanhar essa nossa viagem e ali para o judeu e esse é o ponto culminante do Shavuot que 49 dias Moisés ficou na montanha até receber o que ele chama de Essere de Brote com 10 palavras os 10 mandamentos e dentro 50 dias no dia número 50 que Lucas chamou de Pentecostes só que a gente vai falar daqui a pouco do Pentecostes que é uma festa para a gente completamente diferente já é outra outra situação outra coisa tá certo e a gente também ainda vai ter que falar sobre a crucificação do Cristo porque a gente tem que culminar com a ressurreição e depois a gente vai para o Pentecostes então Moisés recebe e eles consideram isso um dos dias mais felizes da vida dele você vê que nas três festas da pregrinação da festa 1 que foi a libertação do povo hebreu o peça ou a nossa páscoa como a gente já narrou até os sinais são 49 dias esses 49 dias são contados a partir do segundo dia e não é contado do que falta mais contado do que vai passando dia 2 dia 3 dia 4 porque se você psicologicamente você tem algo a realizar ou você tem uma viagem para fazer uma coisa importante você vai contando os dias não é assim? uma coisa importante um ente querido que vai chegar a gente vai contando passou um dia passou dois porque se você contar o que falta você pode desanimar mas o que vai passando fica mais fácil de você contar passou um passou dois passou três então eles chamam essas orações de todas as noites eles chamam de homem homem é sefirah homem contagem dos dias que falta então eles faltam até o 49 e no 50 representa o recebimento da Torá para nós não para nós a festa já tem outro significado que é depois da ceia depois de toda aquela no cenáculo ainda na Páscoa aí vem o nosso lado judaico ou desculpe o nosso lado cristão que quando Jesus sai dali ele vai para o Monte das Oliveiras depois de prometer o consolador fazer todas aquelas começas vai orar diz que três discípulos ficaram dormindo enquanto ele orava eu acho que um não ficou que foi João essa é outra história se der tempo explicar por que que eles dormiram não consigo entender porque se a gente gosta de alguém como é que a gente vai dormir numa situação dessa isso deu origem ao provérbio isso cheia deu origem ao provérbio que o espírito está pronto mas a carne é fraca mas João na verdade eu acho que João não dormiu porque João registrou o momento mais crucial que eu acho da vida de Jesus quando ele narra no capítulo 17 que enquanto eles dormiam Jesus orava e João escreve uma oração chamada oração sacerdotal que é a mais bela oração é uma prestação de contas de Jesus sobre o que ele veio fazer aqui e que ele estava preparado tudo isso antes da criação do planeta e que ele se sentia honrado por isso por Deus ter colocado na mão dele esse planeta de expiação e prova que ele assumiu e vai entregar regenerado para ele então ali durante aquela oração ele dá todas essas informações e quando ele termina de proferir pai eu não peço por mim mas eu peço por eles quer dizer naquele momento ele chegou a minha hora honra teu filho com a honra que eu tinha quando ele me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra posso ler? pode pode pai chegou a hora honra teu filho para que teu filho te honre e que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne ele dê a vida a todos o que lhe deste ora a vida eterna é esta que eles te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste Jesus o Cristo eu te honrei na terra concluí a obra que me encarregaste de realizar e agora honra-me pai junto de ti com a honra que eu tinha junto de ti antes que os céus e a terra fossem criadas João capítulo 17 de versículo exatamente esses cinco versículos são belíssimos é uma aliás esse versículo deu origem a minha meu último livro da Jesus que tecia das nações é e está aqui também eu peguei uma cola comunidades do caminho do professor Severino história do cristianismo nascente eu acho que é o quinto tem um quarto também são dois volumes esse aí é o quinto e tem o quarto que é Jesus e o cristianismo primitivo que é exatamente os grandes encontros dele então diz João diz que quando terminou essa oração veio chegando a equipe de Caifás soldados romanos guiados por Judas e beijou Jesus e aí a gente conhece a história ele foi ao palácio de Caifás a estrada que ele subiu ainda está lá o caminho ainda hoje não tem nada construído no lugar é uma coisa impressionante nem nessa subida nem no campo de Judas que se chama A Céu Dama que é de frente da casa de Caifás não tem nada está lá o campo ainda e ali ele foi preso foi recolhido a casa de Caifás e eu passei ali muito tempo para entender porque tem uma naquela época as cisternas por causa das dos terremotos as cisternas rachavam as águas vazavam e não se viam mais para armazenar água então eles usavam como depósito ou como prisão e diz que ali eles colocavam prisioneiros só que Humberto de Campos narra porque quando Pedro chega no pátio Pedro saiu de a distância coitado chega no pátio estava frio tinha uma fogueira lá no campo a gente começou Pedro era galileu o galileu tem um sotaque assim como nordestino a gente falou vocês sabem que a gente é do nordeste e quando Pedro falou alguém disse tu és galileu com certeza tu és do grupo do homem que acaba de chegar preso e Pedro disse eu não sei de quem você está falando daqui a pouco outra pessoa reconhece ele dá a mesma resposta quando ele vai entrando na porta a escrava de Caifás que acompanhava o grupo de Jesus via Pedro na frente você eu conheço você estava com o homem ele disse eu não te conheço não sei de quem você está falando aí o galo cantou e aí Pedro se lembrou do que Jesus havia dito pouco tempo antes e segundo Mateus chorou amargamente e tem uma coisa aí que me chama a atenção é que Humberto de Campos disse que da onde Jesus estava na prisão Pedro avistava ele de longe e a prisão na verdade ela é um buraco a cisterna é um buraco não tinha como Jesus dentro daquele buraco ser visto por Pedro e eu fiquei com isso porque ciência é uma coisa história é outra cientificamente eu fiquei sem entender como é que isso estava como é que podia se explicar que Jesus tenha sido visto e depois de umas seis viagens ali ou sete começando com um guia diferente ela me mostrou até uma guia feminina ela me mostrou que é onde ficava o palácio de Carfaz também ficava um local onde os animais eram amarrados para o sacrifício no templo ficavam prisioneiros ficavam animais e muitas vezes os prisioneiros ficavam junto com os animais e tem até umas correntes uns locais ainda nas colunas onde os prisioneiros eram amarrados e Jesus deve ter ficado ali porque dali daria para Pedro ver e eu nunca mais esqueci disso que eu fiquei aqui ele me marcou muito que eu digo meu Deus como é que Chico sabia disso através de Humberto de Campos sem nunca ter ido a Israel que se saiba e a gente vai descobrindo essas particularidades que elevam muito a Jesus e eu fico perguntando como ficou a cabeça de Pedro depois disso sem poder se aproximar do mestre e Pedro fugiu e Jesus foi crucificado na quinta-feira na sexta-feira de manhã foi julgado e às quinze horas na hora terceira hora nona que foi três horas da tarde ele morreu na cruz morreu na cruz foi visitado por Nicodemus e por Zé de Arimaté que é uma história aí muito bonita de Nicodemus que admirava Jesus em segredo era o chefe dos fariseus mas foi largou o Shabat a festa judaica e foi ter com Jesus José de Arimaté que José de Arimaté olhando para ele com o olá interrogativo ele contou a história dele com Jesus que aí outra história bonita quem quiser ler as minhas obras tem essa história que eu vivi lá em Rael inclusive numa uma visita que eu fiz à igreja do Santo Sepulcro lá em Jerusalém professor por incrível que pareça terminou o nosso tempo mas a gente tem o programa da semana que vem e a gente vai conversar sobre tudo isso e aí a gente repete um pouquinho para quem não pegou né e falar também dos julgamentos como é que foi Pilatos aquela questão de lavar as mãos aí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também com certeza damos as ordens então semana que vem tem mais amigos ouvintes para essas histórias tão importantes tão emocionantes e vividas né nesses lugares inclusive para quem está assistindo que nós estamos falando que Pedro negou Jesus três vezes depois ele vai ter oportunidade de ser perdoado por Jesus isso é que é importante no próximo programa a gente vai saber a gente vai saber isso aí muito mais olha muito obrigada que Jesus o abençoe e amigos ouvintes fiquem com Deus e até semana que vem tem mais tchau tchau Deus quiser tchau um abração Jesus com vocês e até a próxima semana sei lá se nos permitir muita paz muita paz